Caso Joaquim, a vinda de Guilherme Longo para o Brasil está cada vez mais próxima. No trâmite para a extradição, Longo não apresentou nenhuma contestação, o que deve agilizar o processo. No início do mês, a Justiça aceitou o pedido da volta de Guilherme ao Brasil. Acusado de matar o enteado Joaquim Ponte Marques, ele está preso desde maio em Barcelona. A defesa de Guilherme Longo não atendeu nossas ligações.